Oi gente, eu sou a Amit. E eu sou a Amit. E sejam bem-vindos ao nosso universo. E a gente tá aqui no Filha Facilite, né Amit? Isso aí. Então vamos ver se a gente consegue virar a besta ou se a gente vai escapar. Bora! Começou. Sou um sobrevivente. Ah, já tem um PC aqui, boa. Ah, aqui não tem nada. Já tô aqui, Anak. Ah, tem um vídeo. Ah, tem outro PC. Ai, eu enriquei. Eu tô olhando pra janela ali, eu vendo outro PC. Será que ele vai vir pra cá? Ah, eu tô aqui, ui. Eu tô aqui. Ai, se esconde. Se esconde. Se esconde, se esconde, se esconde. Vai-se embora. Ai, será que ele tá ali? Senti. Acho que ele foi embora. Não, 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 não. Ele foi embora, não. Não bate aqui. A luz tá azul ali. A luz tá azul ali. A azul não, vermelha. Meu Deus. Calma. Ele tá vermelho. Vermelho, ele tá ali. Ah, vai, vai lá pra morrer. Ai, deixa eu entrar. Deixa eu fugir, já. Calma. Eu vou subir aqui. Deixa eu fechar a porta. Isso, isso. Aí. Voltei, voltei, voltei. Ai, que desespero. Não, o projeto não. Pra não errar, pra não errar. Ah, não. Ih, capilou na água. Ah, não. Peraí, tá terminando. Onde é que tá? Vai, tá lá do outro lado. Peraí, eu tenho que ir lá só, rapaz. E como tu ir lá? Eu vou lá. Tenta ir lá. Tenta ir lá salvar. Que eu vou terminar esse PC, tá? Já tá terminando. Aí, aí. Terminei. Pegar? Ah, eu botei. Calma. Ai, ele tá aqui. Tá ali. Calma, calma, calma. Eu vou salvar, eu vou salvar. Eu vou salvar, eu vou salvar. Aí, salvei, salvei. Calma. Calma, calma. Ele se colocou, ele se colocou aqui. Aqui, 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 aqui. Sai, sai. Sai, corre. Corre, corre. Eu vou subir, eu vou subir. Ai, tá atrás de mim, mãe. Ah, pegou de novo. Ah, não. Ah, não. Calma. Aí. Salvei, 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 salvei. Corre, corre. Ai, me pegou. Calma, ele me bateu, me deixou. Feche a porta. Calma. Ai. Ai, corre. Ah, não, ué. Ah, vai ficar só nisso. Pera, deixa eu me esconder aqui. Calma, calma, calma. Ele tá aí. Chega, 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 chega. Eu tô aí, vai, né? Feche a porta. Eu fui por cima. Corre. Ai, tá atrás de mim, não. Tu subiu, foi? Ah, eu fui pra ele de novo. Calma, eu tô aqui. Oi, mano. Eu fiz isso, pronto. Ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele não. Ah, não, ele me bateu agora. Ah. Ah, já tem um aqui, véi. Ah, alguém tem que vir salvar a noi agora. Tem dois. Ah, eu tô quase morrendo. Ah, a gente vai morrer. Ah, morreu. Ah, boy. Que triste. Que tristeza. Vamos congelados. F. É. Sobrevente novo. Agora tamo nesse mapa. Parece um labirinto. Achei um, achei um, achei um, achei um, achei um. Nossa, pior que tem um coisa bem perto aqui. Uma cápsula. Do ladinho, do ladinho. Bora, 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 bora. Tem uma hora que a gente escape dessa vez. É. Uma hora depois. Ah, eu ia errando. O quê? Eu ia errando. Errei. Ih, eu errei. Aí, tá aqui aí. Pronto, vamos embora. Tá terminando, tá terminando, tá terminando. Aí, pronto. Demora só com uma pessoa. O Gil também? Uhum. Olha alguém. Ah, não. Foi o meu. Eu já errei. Alguém errou, mas foi o meu que eu errei. Ah, tô aqui. Procurar outro. Isso é uma pista, né? Não é? É tudo... Fugadão. Você não sabe onde tá. Ai, correu, correu. Ah, correu. Tá parado, eu acho. Ah, não, não, não. Nossa. Tá pegando um menino. Deixa eu estar aqui. Ué, não dá pra sair. Não dá pra ler. What? Não dá pra sair. Eu abri a porta e não dá pra sair. Ah, ele pegou um menino. Ah, que medo. Meu Deus. Não dá pra ler um bicho aqui. Só vem, só vem. O Vê já volta pro seu termino também. Eu pego, abri a porta e não dá pra sair, não. Tinha só uma luz vermelha. Olha aqui o computador. Aonde? Ah, eu tô procurando aqui. Ai, a porta de sair é aqui. Calma. Calma aqui, cê daqui. Esquisito. Cadê os PC, mano? Oxi. Ó, fica aqui mesmo. Foi eu. Pelo menos eu te acho. Tô indo pra aí, pera. Eu só consigo chegar, né? Esse labirinto aqui, pelo amor de Deus. Aqui. Ah, não. Ai, já terminaram de ver você. Meu Deus, não vou achar nunca. Não. Ih, capturou. Ah, lá, pegaram o menino. Achei, 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 achei. Finalmente. Acho que salvaram o menino. Ah, não, 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 não. Tem uma porta e tem um bicho. Só tem o olho de um bicho e eu tenho um beijo de novo. Ai, não vi, não. Passa, passei. Onde é? Tu sabe onde é? Não. Oi, fecha a porta. Eu fechei a porta e falei que se eu tenho medo de quem de momento foi eu de novo. Cadê os PC, velho? O pior é que, tipo, só falta um e eu não acho. Ai, tá aqui, tá aqui. Achou? Não. Ah, bicho. Ali, ó. Ali, o bicho é. Ah, foi isso aqui? Porra. Oxi. Ah, pô, eu abri, tentei passar e não saí, tá ligado? Ah, abri e não comi. Essa cara... Só os olhos vermelhos. Ah, velho, não achou o PC, não. Oxi. Dois mil anos depois. Achei o PC. Achou? Ah, onde? Minha aí, então. É mal, eu vou ver o que ele tá aqui. Que susto. Ai, cara, eu pensei que era um... Nossa, velho. O que foi? O menino deu de cara comigo, eu pensei que era a besta. Cadê você? Ai, não, não, não. Corre, 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 corre. Sai, 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 sai. Sai. Vou me esconder. Ah, não. Será que ele tá aqui? Ai, corre. Fechei a porta. Fechei. Ah, velho, eu tô perdida nesse mapa. Meu Deus. Onde é que eu tô? Tá indo aqui, ó. Cadê tu? Ah, eu tô por aqui, ó. Ah, ele tá por aqui. Eu não sei nem onde é que tá a porta, tá ligado? Pra sair. Eu vou ficar rodando aqui. Pronto. Aqui. Abriu, 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 corre. Achei, chega. Achei a outra porta. Eu tô aqui nessa. Tem alguém que tu vai? Não. Abre. Tem outro bicho aqui. Tem uma pessoa pra dar medo, viu? Eu abriu. Ai, ele tá aqui. Eu vou me embora. Eu vou me embora. Eu vou me embora. É isso aí. E o fogo. Ai, calma. Deixa eu ver se eu te acho. Ah, não dá pra despectar. Dá, 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 dá. Eu vou me embora. Eu vi que já queira. Saiu? Poxa. Que onda. Não, eu acho que não tem não. Não vi não. Ah, eu vou embora. Então vai. Deixa eu ver. Ele tá aqui. O outro menino tá parado ali? Ah, não. Ele pegou. Não. No final. Não, mãe. Não, mãe. Eu vou me embora. No final. Ai, meu Deus. Tomara que ele não ache. Tomara que ele não ache. Ele sai pulando. Sai pulando. Tomara que ele não ache. Vai, tu tá saindo. Tu tá escapando. Ai, tu dá uma... Não, 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 não. Corre, corre, corre. Corre. Pura, pura. Pura. Vai fechar a pôr. Isso. Corre, 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 corre. E aí? Aê. Nossa, quase. Ai, boa. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Um super beijo no coração. Fiquem com o papai do céu. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal.